Amém, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós hoje começaremos a primeira parte, ou falaremos sobre a primeira parte da terceira epístola de João. Então convido você a abrir sua Bíblia na terceira carta de João. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Se a primeira carta, nós podemos dizer que foi de uma igreja para outra, apesar de ser João o escritor, mas nós percebemos, pela forma plural que ele fala, a partir de alguns versículos, que a senhora eleita, na realidade, é uma igreja irmã. E ele termina ainda falando, os filhos da tua irmã eleita, ou seja, os filhos da igreja que eu estou aqui frequentando, ou pastoreando, saúdam os filhos da senhora eleita, ou da igreja do qual eu estou escrevendo. Então, agora essa carta, ela é mais direcionada a uma pessoa mesmo. Agora, a terceira carta, ela é direcionada a Gaio. Nós não temos muitas informações sobre Gaio. Na realidade, era um nome muito comum naquela época. Então, nós vemos até outros Gaios, vamos dizer assim, em atos e outros textos, até em cartas paulinas, esse nome sendo citado. Entretanto, nós não temos como dizer se é um desses que foi citado anteriormente, ou se é alguma outra pessoa. Entretanto, o que importa aqui não é especificamente quem é Gaio. Mas, por que João está escrevendo a essa pessoa? E essa carta, ela cita quatro personagens, né? Nós temos quatro personagens aqui. Um é quem está escrevendo, o presbítero, o apóstolo João. Depois, Gaio. E depois, na segunda parte, que nós vamos ver semana que vem, se assim o senhor nos permitir, nós veremos mais dois personagens, que são Diótrefes e Demétrio. completamente um, completamente o avesso do outro, né? Nós vamos ver isso semana que vem. Mas, agora, o personagem principal aqui, ou a quem está sendo dirigida essa carta, é Gaio. E por que João escreve a essa pessoa? Certamente, Gaio era um dos irmãos queridos, filhos na fé de João. E certamente, era um dos líderes da igreja que João agora está escrevendo para ele, para alertar a igreja. Alertar, não especificamente, por perigos externos. Agora, o problema é um perigo interno. Nós vamos ver mais isso semana que vem, cenas do próximo capítulo. Dando aqui um pouquinho de spoiler. Mas, hoje, nós já podemos tirar algumas lições muito importantes da descrição que João faz da pessoa de Gaio e a sua atitude. E é por isso que o tema da nossa mensagem hoje é o acolhimento amoroso. O acolhimento amoroso. É interessante, porque um dos pilares da missão da IPG2, que nós temos falado aqui constantemente, é acolhimento. Temos falado sobre adoração, temos falado sobre evangelização, sobre edificação e acolhimento. E aqui nós vemos, assim como aconteceu na segunda carta, e nós vamos ver algumas coisas semelhantes, Gaio é uma dessas pessoas que serve ao Senhor, serve à igreja, serve o povo de Deus, a partir do acolhimento ou da hospitalidade. Então, vejamos algumas coisas muito interessantes aqui. Não temos informações suficientes sobre a questão de Gaio, mas uma coisa nós podemos afirmar. Gaio era uma pessoa amada pelo apóstolo João. Ele mesmo diz isso quatro vezes nesses primeiros versos. E ele já começa falando isso. O presbítero ao amado Gaio, ao meu querido amigo Gaio. Seria numa tradução mais coloquial, vamos dizer assim, dos nossos dias. O amor que João aqui se refere não é qualquer amor. E ele explica qual é o amor que ele está aqui demonstrando para com Gaio, assim como Gaio mostrou para com as pessoas que ele estava hospedando. É o amor da verdade. E ele diz isso. A quem eu amo, na verdade. Por que eu amo Gaio? O João está explicando. Porque ele é um crente. Ele é um cristão. Ele é um irmão meu na fé. Ele é um alcançado e transformado pelo poder do evangelho. Ele é um remido no sangue do cordeiro. Ele é meu irmão. Porque Jesus morreu por mim e morreu por ele também. Então, por isso, eu amo, na verdade. Nós falamos isso semana passada, né? Sobre essa questão do amor. Ou semana retrasada, não me lembro. Mas foi uma das duas mensagens falando sobre esse amor que é por conta de sermos cristãos. De sermos da família da fé. É esse amor que João aqui demonstra para com Gaio. Uma melhor tradução agora, no início do verso 2, vai dizer assim. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. E aqui, né? Às vezes é prato cheio para alguns da teologia da prosperidade. Fala assim, olha, está vendo? Até João orou pela prosperidade de Gaio e aquela coisa toda. O fazer votos aqui não é a melhor tradução. Talvez a melhor tradução fosse rogo a Deus para que ele te faça próspero e te conceda saúde. Entretanto, o fazer votos aqui pode ser muito bem entendido por nós, né? Mesmo dentro da nossa língua portuguesa, que tem várias maneiras de interpretar. Mas essa é a melhor tradução. Não que esteja errada a tradução aqui, mas uma tradução mais sem milíndres, sem dar margem para uma outra interpretação, seria essa. Oro a Deus ou rogo a Deus para que ele te conceda prosperidade. E assim, mas por que essa saudação? Não é uma saudação comum naquele período. A saudação geralmente vem acompanhada de graça e paz, né? Essa é mais comum entre os irmãos. Paulo faz isso. O próprio Pedro faz isso. Mas João aqui muda um pouquinho essa estrutura e faz justamente isso. Faça votos ou rogo a Deus para que te conceda prosperidade e saúde. Certamente, alguns estudiosos colocam que, não certamente, mas alguns estudiosos colocam que é possível que Gaio tivesse alguma enfermidade. E por isso, tendo chegado essa informação a João, por meio daqueles que encontraram o João, e nós vamos ver isso aqui, informaram, ó, Gaio, doa a gente muito bem, mas ele está padecendo lá de uma enfermidade. Então, quando o João escreve, ele escreve, ó, rogo ao Senhor que conceda a você prosperidade e saúde. Então, essa é uma das possibilidades bem aceitas, porque João muda um pouco aquela estrutura normal do graça e paz. Quanto à questão da prosperidade, é um erro, querido, nós usarmos esse texto para afirmarmos que Deus vai nos abençoar financeiramente. Como alguns podem fazer. Mas sim, que não há problema nenhum pedirmos por prosperidade. Às vezes nós temos medo disso, né? Às vezes a gente vai num momento de oração, e eu sei que algumas pessoas falam assim, só tem a agradecer. Eu sei que ela tem um monte de pedido, mas ela fica meio que com medo de fazer pedido. Já faço tanto pedido agora, só quero agradecer. Não, não há problema nenhum impedir ao Senhor que nos dê prosperidade. Prosperidade no quê? Uma boa jornada. Esse é o sentido de prosperidade aqui. Te dê uma boa jornada. Te conduza nos seus caminhos, nas suas decisões. É isso que João está dizendo. E não especificamente que Deus te dê dinheiro. Não é isso. Que Deus aumente as suas riquezas. Isso também pode acontecer. Pode. Porque Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, pode nos abençoar financeiramente também, com bens materiais. Pode. E não há problema nenhum impedir essas coisas. Contanto que essas coisas não sejam o Deus do nosso coração. Entretanto, o que João aqui realmente está pedindo é que o Senhor conceda a ele uma melhor jornada, uma boa jornada. Que o Senhor conduza a ele em todas as coisas. Até mesmo o que diz respeito à questão da sua saúde. Para que ele come as precauções devidas. Que os médicos que ele talvez estivesse se consultando, dessem um diagnóstico correto. Dessa maneira. Essa é a intenção de João aqui, com essas palavras. Observe aqui, queridos, uma coisa muito interessante. Porque ele diz assim. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Queridos, isso aqui é muito interessante. Porque a comparação que João agora faz, ela confirma que Gaio é alguém que espiritualmente está firme. Dependente se realmente ele estava enfermo ou não. Ou se ele estava passando por algum outro tipo de situação. Mas uma coisa é a certa. Assim como a tua fé é próspera. Assim como a tua alma é próspera. Assim como a sua fé é firme. Assim como a tua esperança é firme. Assim como a sua fé é operosa. Seja assim também. As suas decisões nas outras demais áreas. É por isso que ele vai dizer isso. A tua prosperidade. Assim como é próspera a tua alma. A tua alma. Pois fiquei sobremodo. Verso de número 3. Alegre pela vinda de irmãos. E pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade. Assim como na segunda carta. João recebe notícias. De como Gaio estava se portando. Qual era o testemunho que Gaio dava. A sua igreja. E a sociedade que ele vivia. E isso alegra o coração de João. Pela fidelidade. Pela fé. Pelo acolhimento que Gaio agora estava demonstrando. No meio da sociedade que ele vivia. No meio da igreja que ele vivia. Queridos. Isso alegra o apóstolo. E como eu falei semana passada. Ou semana retrasada. Melhor dizendo. Que líder. Não se alegra em ver os seus liderados. Praticando aquilo que ensinamos. É muito bom. Né? Né reverendo? Quando a gente dá um aconselhamento a alguém. Ou a gente faz um aconselhamento com alguém. Ou a gente faz um discipulado com alguém. E a gente vê aquela pessoa crescendo na fé. E a gente vê o evangelho realmente moldando o caráter daquela pessoa. E a gente vê ela cada vez mais sendo parecida com Jesus. Isso alegra o nosso coração. E é isso que João está expressando. Você que é pai. Você que é mãe. Eu usei justamente esse exemplo. E uso de novo. Você que é pai. Você que é mãe. A coisa mais. Mais. Que te causa alegria. É justamente ver quando o seu filho. Você vai lá. Orienta seu filho fazer de uma maneira. Ele vai lá e faz direitinho daquele jeito. Quando é coisa certa. Não quando é coisa errada. Que às vezes você orienta. Depois fala assim. Não era para ter falado isso para o menino. O menino vai lá e faz. Isso não dá certo. Mas se é uma coisa certa. Certamente alegra o nosso coração. Por ver que os nossos filhos na fé. Se você tem discipulado alguém. E você vê aquela pessoa crescendo junto com você. Isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que você se alegra também com isso. Então queridos. Essa é a alegria do apóstolo. Talvez. Irmãos. Que Diótrefes. Que nós vamos falar semana que vem. Expulsou. São justamente esses que agora encontrou. João. E falou assim. Teve um sujeito lá. Que. A gente chegou lá. E ele já. Mandou a gente embora. Mas aí Gaio veio. Nos hospedou. Nos levou para sua casa. Cuidou de nós. Nos alimentou. Nos despediu em paz. Quando precisamos. Quando precisamos voltar. Ele realmente mostrou o amor cristão. É justamente esse testemunho que João. Agora recebe. Do seu irmão. Gaio. E aí ele. Explica mais uma vez. No versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta. A de ouvir que meus filhos andam na verdade. Oh queridos. Isso é maravilhoso. Verso de número 5. Agora. A gente começa a observar. Algumas práticas queridos. que nós como igreja do Senhor. Precisamos ter. E precisamos praticar. Assim como Gaio praticou. Assim nós também como igreja do Senhor. Precisamos. Estar atentos a essas coisas. Então eu gostaria que você não somente ouvisse como uma informação. Mas como se fosse algo que realmente. Como servos do Senhor. Precisamos também ter essa prática no nosso dia a dia. Como eu falei. Aquilo que nós falamos que é pilar da IPG2. Da missão da IPG2. Não pode ser simplesmente palavras jogadas ao vento. Não pode ser simplesmente uma utopia. Tem que ser algo. Tem que ser algo que realmente seja feito. Que as pessoas quando entram aqui. Elas sintam esse acolhimento amoroso. Assim como Gaio agora. Mais detalhadamente. João vai dizer aqui sobre isso. Ele fala. Amado. Mais uma vez ele chama aqui. Gaio né. Como seu amado. Procedes fielmente naquilo que praticas. Para com os irmãos. E isso fazes. Mesmo quando são estrangeiros. Eu gostaria de destacar aqui a maneira humilde. E fraterna que João se refere. Aos demais. É um líder. É uma pessoa que andou junto com o Senhor Jesus. Já um ancião de dias aqui. Certamente já com uma certa idade. Entretanto ele fala. Irmãos. Ah queridos. Muitas vezes nós usamos essa nomenclatura. Simplesmente. Porque esquecemos o nome da pessoa. Aí fica fácil né. Aquele. O irmão lá. A irmã lá. Esqueci o nome. Então fica mais fácil né. Aí nós usamos a nomenclatura. O irmão. A irmã. Isso não pode ser simplesmente algo. De uma nomenclatura qualquer. Se chamamos de irmão. É porque somos filhos do mesmo pai. Se somos irmãos. É porque somos feitos irmãos. Pelo mesmo sangue. Não se você é A positivo. A negativo. A B. O. Não. Mas porque nós somos. Remidos e lavados pelo mesmo sangue. O sangue do cordeiro. Quando João. O apóstolo. Fala sobre. Usa essa nomenclatura. É como nós lemos também na primeira carta. Quando ele fala. Filhinhos meus. Dessa forma carinhosa. Ele fala. Porque realmente somos família. É muito triste queridos. Quando nós. Não vemos a igreja. Dessa maneira. Como uma família. Em outra ocasião. Eu já falei aqui. Que talvez seja uma das formas. Que a Bíblia mostra. Que é a igreja. Assim como ela é corpo. Como ela é a noiva de Cristo. Como ela é. Edificação. É edifício de Deus. E tantas outras nomenclaturas. Que a Bíblia usa. Para com a igreja. Uma delas é família. Talvez seja a que mais tenha se perdido. Nós estamos cada vez mais. Nos isolando. A gente. A gente. Não. Gosta de ter mais a comunhão. Antes. Tenho certeza. Que muitos aqui. Que hoje. Acaba o culto. E vai embora. Quando era mais jovem. Talvez. Ou ainda na infância. Quem é que. Nasceu em lar cristão. Amava. Depois do culto. Ficar brincando com as outras crianças. Com os outros adolescentes. Conversando. Enquanto os pais conversavam com os adultos. Mas parece que hoje. As nossas necessidades. Sei lá. O nosso tempo. Está cada vez mais escasso. A tecnologia. Veio para ajudar. A diminuir. Muitas coisas. Para a gente ganhar tempo. E parece que a gente está perdendo mais tempo. Perdendo mais tempo. Porque a gente está adorando outras coisas. E não ao Senhor. Queremos ter comunhão com outras coisas. E não comunhão com o corpo de Cristo. Estamos perdendo a visão do que é ser igreja. Do que é ser família de Deus. E aqui João usa essa nomenclatura. Você está praticando fielmente. A hospitalidade. Para com os irmãos. E faz isso. Faz isso. Até quando são estrangeiros. Quando ele fala estrangeiros aqui. Não é porque essas pessoas eram de outras raças. Outras etnias. Eram gentios. Por exemplo. Samaritanos. Não. Eram até mesmo judeus. Mas quando fala que é estrangeiro. É porque eram pessoas que ele não conhecia. Não eram pessoas conhecidas dele. Não eram pessoas que ele já tinha visto. Conhecido. Ah. Já visitei lá a igreja dele. Eu vi ele lá. Cantando no louvor lá. Não. Eram pessoas completamente estranhas para ele. E aqui entra uma outra coisa que muitas vezes nós precisamos aprender a praticar. Não estou dizendo que hoje nos nossos tempos é difícil realmente recebermos pessoas que nós não conhecemos. Que não tenha pelo menos uma referência no nosso lar. Eu sei que é. Nosso tempo é complicado. Por conta da violência. Por conta de tantas outras coisas. Mas às vezes aqui é na própria igreja. Nós desprezamos. Porque nós não conhecemos todo mundo. E às vezes isso faz com que a gente fique assim. Será que é membro da igreja ou não é? E a gente fica naquela dúvida. É melhor. Vai que eu passo vergonha. Querido. Passa vergonha. Mas pergunta. E começa a conhecer. Do que você ficar sem acolher uma pessoa amorosamente. É melhor que você chegue e fale assim. Oh. É a primeira vez que você está vindo. Não. Eu já sou membro aqui há dois anos. Mas. Ah. Então que bom. Então. Eu estou aqui há cinco. Vamos lá. Vamos juntar aqui. Que bom que eu conheci você. E segue o barco. É bom. Mais uma pessoa para você manter a comunhão. É melhor acontecer isso. Porque às vezes você deixar um visitante. Que é a primeira realmente vez aqui. Ir embora. Sem um aperto de mão. Sem um abraço. Porque às vezes nós não conhecemos nem as pessoas da própria igreja. Meus queridos irmãos. Gaio nos dá um exemplo de como acolher amorosamente. E João louva a Deus por essa atitude de Gaio. Eram pessoas que ele conhecia? Não. Mas ele recebeu com todo amor no seu lar e cuidou dessas pessoas. Naquele período podia receber qualquer um? Não queridos. A gente viu na segunda carta. Na primeira carta que nós apresentamos. Que é a segunda carta. Que algumas pessoas não eram para ser hospedadas na casa. O próprio João fala assim. Esses falsos mestres aí. Vocês não recebam. Se chegar com aquela conversinha mansa. Dizendo que Jesus não vem em carne. Manda embora. Mas aqui. Gaio entendeu que eram verdadeiros irmãos. E de fato eram. Como o próprio João agora dá testemunho também dessas pessoas. Que eram pessoas crentes. Que eram pregadores itinerantes. Eram pregadores missionários. E que realmente estavam pregando o verdadeiro evangelho. E Gaio amorosamente os recebeu. Então queridos. Aprendamos. A ser família na fé. Aprendamos a viver de fato. Comunhão com o corpo de Cristo. Aprendamos. A receber as pessoas. Não porque conhecemos. Mas porque o amor de Cristo. Nos impulsiona a fazer isso. É assim que nós precisamos viver. No versículo 6. Nós encontramos aqui. A fonte das informações de João. Quando ele diz assim. Os quais. Quem esses. Os quais. Os irmãos que Gaio. Hospedaram. E ele diz assim. Os quais perante a igreja. Deram testemunho do teu amor. Não foi só a João que eles avisaram. Certamente agora passaram. Esses irmãos que passaram lá na igreja de Gaio. Chegaram lá na cidade onde João estava. E agora. Diante da igreja que João pastoreava. Deram testemunho do que tinha acontecido. Na cidade lá de Gaio. Nós não sabemos qual é a igreja. Mas certamente agora. Eles falaram. Olha. Um irmão lá nos hospedou. Amorosamente. Cuidou de nós. Nos expediu em paz. Nos deu aquilo que era necessário para a viagem. Foi maravilhoso. Foi de Deus. A hospitalidade desse irmão. Então. É isso que está acontecendo aqui. Então. Esses foram que deram um relatório favorável. De Gaio. No verso 7. Nós vemos que estes. A quem Gaio hospedou. Eram de fato. Crentes na verdade. Olha só o que diz aqui o texto. Diz assim. Pois por causa do nome. Foi que saíram. Nada recebendo dos gentios. O que ele quer dizer aqui? Ele não está usando a palavra gentios aqui de maneira pejorativa. Mas é porque eles estavam num contexto em que tinha tanto judeus quanto gentios. Certamente eles eram judeus. E agora. E essa expressão. O nome. Era uma expressão que os judeus usavam para Deus. O nome. Aliancista de Deus. Yavé. Em um determinado momento eles começaram a usar o nome. E aqui. João está usando não especificamente para a pessoa de Deus Pai. Mas para o Cristo exaltado. Essa é a forma como a igreja começou a usar. Assim como os judeus. Dentro do seu judaísmo usavam o nome para Deus Pai. Agora a igreja cristã começa a usar essa expressão para o Cristo exaltado. Mostrando assim que Cristo é Deus. Mostrando a sua divindade. Se na segunda carta. Vamos dizer assim. Na segunda carta. João enfatiza a humanidade de Cristo. Por conta dos problemas do docetismo. Que falava que Jesus não veio em carne. E João fala assim. Sim. Jesus veio em carne. E se alguém negar isso. É o anticristo. Agora ele. Com essa expressão. Ele enfatiza a divindade do Senhor Jesus. O nome. O Cristo exaltado. Então. Estes que foram hospedados por Gaio. Verdadeiramente. Eram crentes. Eram servos do Senhor. E deram testemunho daquilo. Que o Senhor fez na vida deles. Através da vida de Gaio. Queridos. Nós precisamos ser bênção. Na vida um do outro. Agora recentemente. Nós cantamos uma música. Que fala isso. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo o meu irmão. Será que é isso mesmo? Que nós temos feito? Nós temos abençoado a vida do nosso irmão? Nós temos sido abençoados pela vida dele? E temos abençoado a vida dele? Depois fala. Somos corpo. E assim bem ajustado. Totalmente ligado. Unido. Vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade. Expressando a glória do Senhor. O Salmo 133 diz. Que ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. E no final dele vai dizer que ali, na união do povo de Deus, na comunhão do povo de Deus, o Senhor ordena a sua bênção. Agora, se nós não ligamos para a igreja, se nós não nos comunicamos, nós não comungamos com a igreja, se nós não conhecemos a igreja e não vivemos essa forma de comunhão, essa união. Como podemos ser benção na vida do outro irmão? Como podemos acolher as pessoas de forma amorosa? Se nós não queremos ter relacionamento com os nossos irmãos. É algo que nós precisamos pensar, queridos. O nome que está acima de todo nome é o Senhor Jesus. Aquele que salvou a minha vida, salvou a sua vida. Aquele que pagou pelos meus pecados, pelos seus pecados e por todos aqueles que vierem a crer no nome. Nesse bendito nome. São nossos irmãos. Ainda que nós não conheçamos. Falei isso e repito. Geralmente, quando nós recebemos pessoas aqui, mesmo pessoas que vieram de outras igrejas ou pessoas que vieram de outras, até mesmo do catolicismo ou de outra corrente religiosa, mas que passaram pelo batismo cristão e agora são crentes no Senhor Jesus. Geralmente, a expressão que nós usamos é, essa é a sua família. O pastor geralmente fala isso até mesmo com os pregadores que vêm aqui pregar. Agora, recentemente, o pastor Davidson. O Senhor, esses aqui são seus irmãos que você não conhecia ainda. E é verdade. Ainda que nós não conhecêssemos o pastor Davidson e o pastor Davidson não conhecesse, ou qualquer outro pastor que tenha passado aqui antes, o pastor Tércio, o pastor Robson e tantos outros, mesmo que nós não conhecêssemos e ele não nos conhecíamos, fazemos parte da mesma família. Mas se nós não vermos dessa maneira, se nós não vemos nem a nós mesmos, que congregamos aqui no mesmo templo, no mesmo lugar, nos mesmos horários, toda semana, se nem estes nós vemos como irmãos, como vê-os de fora como irmãos? Como abençoá-los? Como orar por eles? Como nos importar com eles? Se não nos importamos nem com os daqui de dentro. O verso 8, ele faz um fechamento. Eu gostaria de concluir justamente com ele. Quando ele diz assim, uma ordem. Ele agora expressa uma ordem aqui. Ele fala assim, portanto, agora ele não escreve mais para Gaio. Agora ele escreve para um conjunto. Certamente, Gaio deveria passar isso para a igreja. Porque ele diz assim, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Agora, recentemente, eu fiz algumas exposições sobre a questão do nosso trato com os nossos irmãos missionários. E é justamente isso aqui que João está agora falando. Aqui, mostra que é muito mais do que receber, mas também prover conforme a capacidade de cada um, o que fosse necessário aos irmãos, para que eles pudessem continuar a sua jornada. Recebemos pessoas aqui e algumas partem para outros lugares. Agora, recentemente mesmo, nós temos os irmãos que foram para Belém do Pará, outro que foi aqui para a Bela Vista de Goiás, outros que foram para Recife, algum tempo atrás. Nós lembramos aqui de alguns, nosso irmão Jader, nossa irmã Andréia Carla, nós lembramos aqui do Tiago e da Gabi, nós lembramos aqui do João Vito e da Rebeca, pessoas que foram, que foram para abençoar vidas onde o Senhor os enviou. Nós precisamos enviá-los provendo-os de tudo aquilo que eles precisam para continuar a sua jornada. Se é oração, oremos por eles, porque continuam fazendo parte da família da fé, são nossos irmãos. E o Senhor levou para outros lugares para trabalhar lá, para servir ao Senhor lá. E até mesmo os nossos irmãos missionários, que eu já falei em outra ocasião, que estão aí fora até do país, muitos deles, precisamos orar por eles, provendo aquilo que é necessário a eles. Mas há uma razão também para isso. Por que nós oramos por essas pessoas? Por que nós oramos pelas igrejas? Por que nós recebemos pedidos de oração e precisamos orar por essas pessoas, que às vezes nós nem conhecemos? Para nos tornarmos cooperadores ou colaboradores do trabalho dessas pessoas. Assim como nós pregamos o evangelho aqui, os nossos irmãos missionários, outros irmãos que saíram do nosso meio e foram para outros lugares por conta das suas vocações, mas foram trabalhar em outros lugares, foram para abençoar vidas lá. Foram para ser bênção. Foram para dar testemunho do mesmo evangelho que eu e você continuamos aqui praticando e testemunhando. E somos cooperadores deles, assim como eles também nossos. Nós trabalhamos juntos, trabalhamos com o mesmo propósito, com a mesma razão de ser. E essa razão é o Senhor Jesus, é o evangelho santo do Senhor Jesus. Porque o mesmo evangelho que transforma vidas aqui, é o mesmo evangelho que transforma vidas lá onde cada um deles está. Quando nós acolhemos pessoas, e cuidamos das pessoas, e despedimos pessoas para ir onde quer que elas vão, lembrei aqui mais o pastor Jefferson, o pastor Luciano, que está aqui em Brasília novamente, mas recentemente estava no Rio Grande do Sul, são pessoas que nós constantemente precisamos orar por elas, lembrar delas nas nossas orações, para que Deus continue abençoando o ministério de cada um deles, a vocação de cada um deles, sobretudo a vida e a família de cada um deles, para que eles continuem sendo bênçãos. Mas, é necessário também acolher os que estão chegando. Acolher com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo. Porque, são pessoas, que ou são irmãos nossos na fé, e por isso nós os amamos na verdade, como João expressa, ou são pessoas, que precisam deste evangelho, que precisam sentir o amor de Deus, através da igreja do Senhor, para que o evangelho faça sentido também no coração delas. Então, meus queridos, pratiquemos, o testemunho cristão, sejamos verdadeiramente uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja que demonstra o amor de Cristo, para com as pessoas, seja porque são nossos irmãos na fé, sejam porque são pessoas que precisam do evangelho, precisam ser acolhidas, precisam ver. Cristo, realmente molda o caráter dessa igreja, dia após dia. Sejamos verdadeiramente essas pessoas, dispostas, a cumprir o chamado do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Senhor Jesus, que Deus assim nos abençoe. O Senhor Jesus,